A CIDADE NO BRASIL de julho de 1998. Seu nome? O meu nome é Davi José, o nome é artístico. E o nome oficial é José Lessa Matos, com dois T's, e Silva. Agora, aliás, falando do nome, eu vou até contar uma coisa. O meu nome, o oficial mesmo, de batismo, de registro de nascimento, era José Moura Matos Silva. Porque o Moura era do meu pai. Acontece que o nome do meu pai era também José Moura Matos Silva. E não colocaram o filho no meu. Então ficou José Moura Matos Silva igual ao do meu pai. O meu pai diria que era Silva Filho. Aí o que ocorre? O Walter Abrão, no início, nosso querido Walter Abrão, que foi locutor esportivo da Tupi, que hoje está na política, no Tribunal de Contas. O Walter Abrão, no início de sua carreira como advogado, foi ele que mudou o meu nome, regularizou. colocou o Lessa, o Lessa, que era da minha mãe. E esse Lessa, aproveitar, é do famoso jurista Pedro Lessa, que é meu bisavô, que foi professor na faculdade de Direito, e foi professor do Monteiro Lobato, sobre o qual, daqui a pouquinho, certamente, a Vida Alves me perguntará e eu falarei. Por favor, suas origens, avós, pais. Bom, minha mãe, de saudosa memória, dona Antônia Lessa da Silva, era filha de Roberto Lessa Serqueira, que era filho de Pedro Lessa, esse jurista que eu falei. E a minha avó materna chamava Vidalina, ela faleceu muito cedo, e eles eram da Bahia, toda a família da minha mãe da Bahia. Minha mãe nasceu na Bahia, era baiana. E meu pai era descendente de portugueses, meu pai era de Sergipe. Eu pouco sei dos meus avós paternos, inclusive com meu pai, quando ele era vivo ainda, eu perguntava muito para ele, de profissão ele era marceneiro, isso lá no norte, no nordeste, ele foi marceneiro. Eu me lembro quando eu era menino, eu ainda, eu gosto muito disso agora de marcenaria até hoje, eu acho que com ele eu aprendi, me lembro de um menino fazendo coisas, pregando com ele. E a família dele, o que eu sei é que o meu avô paterno tinha um colégio em Aracaju, um colégio que ele era o diretor, professor. Eu sei que meu pai ficou órfão, o pai dele, esse meu avô morreram, e a minha avó morreram cedo, e ele foi para a Bahia, e lá conheceu minha mãe. A minha mãe também perdeu a mãe dela ainda, quando tinha quatro anos, e esse meu bisavô, o avô dela, o Pedro Lessa, colocou minha mãe, tinha uns preceptores, as famílias, então eram três irmãs, minha mãe e mais duas tias, cada uma foi criada por uma família da Bahia, e a minha mãe foi criada na família do Mário Cravo, aquele pintor, o pai. E quando ele saiu de lá, dos quatro aos dezessete anos, tanto que eu sempre tive vontade, um dia, de procurar o neto do Mário Cravo, porque o que conheceu minha mãe, cresceu com a minha mãe, eu deveria estar hoje com uns oitentas, uns oitenta anos, eu não sei. Mas o neto, eu sei que minha mãe cresceu até os dezessete anos com essa família, do Mário Cravo, e aí casou-se com meu pai. Local e data do seu nascimento? Eu nasci aqui em São Paulo, em 21 de fevereiro de 42, estou com 56. Seus primeiros estudos, sua infância? Bom, ainda lembrando da família, nós fomos quatro filhos, o primeiro o Milton Lessa de Matos, o mais velho, e depois Raimundo Lessa de Matos, que chegou a trabalhar também no início da televisão, na Tupi, ele foi fotógrafo, uns quatro ou cinco anos lá, aí eu sou o terceiro, e o menor é o Antônio, esse guardou o nome do pai, Moura Matos. E Antônio Moura Matos Silva, que foi diretor de TV, diretor de novelas, aí muitos anos na Tupi, desde o início, e depois foi para Portugal, teve lá uns cinco anos dirigindo novelas em Portugal. E sobre estudos, eu morei depois em Mogi das Cruzes, morei em Suzano, fui registrado, porque o meu pai trabalhou com uma companhia, quando veio para São Paulo, eu nasci aqui, e o menor nasceu aqui, os dois mais velhos nasceram na Bahia. E meu pai aqui trabalhou muitos anos, a vida toda, quase em São Paulo, com a família Giobi, que tinha uma, como os italianos, que tinha uma companhia construtora de estradas, e o meu pai era uma espécie de mestre de obras em estrada, central do Brasil, via Dutra, e ele morou nesse, nós moramos quando eu era pequeno, Suzano, Mogi das Cruzes, ia muito ao Jacareí, mas eu fiz os meus estudos primários, no curso primário, em Mogi das Cruzes, porque eu tenho uma lembrança, assim, muito querida de Mogi das Cruzes. O seu primeiro contato com a televisão, quantos anos você tinha? Pois é, então, nós viemos para São Paulo, meu pai ainda estava ligado a essa companhia, que passou, meu pai passou a administrar uma cerâmica, perto de Santo Amaro, lá. Então, a minha ida para a televisão foi através, eu já tinha inaugurado a televisão em 50, eu, isso deve ter sido, seguramente foi em 53, eu assistia a televisão, eu sonhava muito com isso, fazia, eu sempre fui meio metidinho a cantar, eu gostava de cantar quando era menino, eu cantava bem, e eu queria ser cantor, cantor, até cantor de ópera, meu pai gostava de ópera, essa coisa de, dos trópicos, desse, desse Brasilzão nosso, meu pai, veja só, o Sergipano, veio para cá, gostava de ópera, e no correio do meu depoimento, vocês vão ver, eu depois recebi todo um verniz europeu, um período que eu morei na França, e assisti grandes concertos de ópera também, e até estudei canto lírico, já, depois dos 40, mas, eu, o meu, a minha ida para a televisão foi, foi nessa época, em 53, eu morava em Santo Amaro, eu caminhava dois quilômetros e meio, para ir, pegar um ônibus, eu morava, afastado de Santo Amaro, perto da represa, então, não tinha ônibus que passasse, todo dia eu caminhava, uns dois quilômetros e meio, para pegar um ônibus, para ir a Santo Amaro, fazer o curso, o curso primário, o curso primário, o final do curso primário, e início do ginásio, e, num desses dias, voltando para casa, era tipo, meio dia, eu vejo, o cast, da famosa televisão Tupi, da PF3 TV, Tupi Difusores, em 1953, numa estrada de terra, estava, meu querido, Lima Duarte, vestido, que devia ter vinte e poucos anos, vestido de volante, de uma, daquelas volantes do exército, que iam caçar cangaceiro no Nordeste, era uma estradinha de terra, no meio de um calipeiro, uma plantação enorme de eucalipso, a gente chamava calipeiro, então, aquela estradinha de terra, eu vejo aquele bando lá de gente, quem é, fui chegando perto, eram os artistas, estava, Lia de Aguiar, Lima Duarte, todos os acaláteres, fazendo uma tomada de externa, naquela época, para o TV de vanguarda, ou para alguma novela, alguma novela não tinha seriado, com J. Silvestre dirigindo, Dionísio Azevedo, Heitor de Andrade, Lima Duarte, dos homens, que eu me lembro, e das mulheres, Flora Geni, e Lia de Aguiar. eu fiquei assistindo aquilo, o Lima, eu perguntei, ele tinha uma espingarda de madeira, eu perguntei, isso aí dá tiro, aquela coisa de menino, eu tinha 11 anos, e ele falou, não sei o que, tudo bem, dá sim, e eu fiquei assistindo aquilo, eu falei, olha, eu gostaria um dia de trabalhar nisso, ele falou, ah, pois não, aí eu disse que morava num sítio ali perto, de fato, eu morava, tinha muita jabuticaba, muita fruta, e a Lia e a Flora Geni, eles estavam dizendo que estavam com fome, porque aquilo lá estava um dia de manhã, e já era meio dia e meia, ou quase uma hora, eu sei que eu descia, eu falei, se vocês querem, eu vou buscar fruta, eu descia, aquela descida de terra, até que cheguei na minha casa, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos almoçando, por que você chegou até agora, eu estava para o quarto, e não, os artistas estão aí, os artistas, quem? bom, eu sei que levantou todo mundo da mesa, eu não fui pegar jabuticaba, eu fui pegar fruta, todo mundo ajudando, e todo mundo veio atrás de mim, eu correndo na frente, todo mundo foi conhecer, minha família, todos os artistas. Nesse dia, o Lima e a Lia, eu falei com eles que iriam, eles falaram, olha, eles servem para o Júlio Gouveia, aí eu falei, você não quer ir um dia lá? Aí deram um telefone, a Lia e o Lima, deram o telefone da Tupi, minha mãe anotou, aí telefonamos um dia, eu sei que isso passar, eu acho que passaram-se uns quatro meses, até que eu, minha mãe ligou, conseguiu falar com a Lia, mas um dia me apresentaram para o Júlio, e aí no ano seguinte eu comecei. Como é que foi a sua estreia como ator de televisão? A minha estreia foi no As Aventuras de Tom Sawyer, do Mark Twain, com o Júlio e a Tatiana. Quem fazia o Tom Sawyer era um querido amigo meu, hoje médico, o Sérgio Rosenberg, e eu fazia o Ben Jorges, que era um personagem que comia uma maçã. E aí tem uma coisa engraçada, que, eu contando agora, fazendo esse depoimento para vocês, é uma coisa que talvez, não sei se as pessoas que passam por aqui sentiram isso, eu tinha uma verdadeira, uma coisa que nunca, eu já estou com 56, eu tinha 13, eu tinha 13 não, eu tinha 11, 12 anos, que era o cheiro do script, porque o script era feito numa máquina a álcool, que chamava Ditto, era com um estêncil, um mimeógrafo, e saía com um cheiro muito característico, então, aquele cheiro do script, eu nunca esqueci, até hoje, se eu sentir aquele cheiro, eu vou me lembrar, todo esse passado vai voltar, e no Ben Jorges, no Tom Sawyer, tinha uma coisa engraçada, eu morava num sítio, tinha galinha, tinha cachorro, e o meu personagem, eu não sabia, eu me lembro que quando o Júlio Gouveia, me deu o texto, olha, esse personagem você vai fazer, leia bem na tua casa isso, e repita, eu não sabia que tinha que decorar, que era o vivo, eu não sabia, eu só ficava lendo, e ele falou, procure repetir as palavras, e eu ficava no terreiro, lá no quintal, lendo, então, a primeira coisa, esse Ben Jorges, o personagem dele, o Tom Sawyer estava pintando uma cerca, com cal, a tia Polly mandava ele pintar a cerca, e esse Ben Jorges vinha comendo uma maçã, e o Tom Sawyer era muito esperto, ficou com vontade de comer a maçã do Ben Jorges, aí ele disse assim, só que o Ben Jorges, como é que ele ia comer a maçã, o sujeito comia, e não dava a maçã para ele, então ele começou a caprichar na pintura, o Tom Sawyer, dizendo, explicava para o Ben Jorges, existe uma arte de pintar, olha só como é que pega o pincel, e pintava, e pintava, aí o Ben Jorges começou a olhar aquilo, e o Tom Sawyer, você acha, você consegue pintar assim, olha só, fazer com estilo, pão, penta, aí o Ben Jorges falou, deixa eu pintar um pouquinho, aí ele falou, só deixa, você me dá uma maçã para mim, aí o Ben Jorges, eu te dou a maçã, então tá bom, então pinta, e eu fazia esse personagem da maçã, dava a maçã e ficava pintando, e o Tom Sawyer se mandava e ia nadar, no Mississippi, então foi assim, agora só ainda, então o que eu queria contar, que eu morava no corredor, num sítio, que isso era engraçado, que a primeira fala, o texto do Ben Jorges, entrando de cena, ele vinha comendo a maçã, imitando um barco do Mississippi, que era assim, o texto era exatamente esse, parar, escrito pela Tatiana Belin, parar, aí tinha escrito assim, tinga linga linga, que era a campainha, era o sino do trem, do barco do Mississippi, virar a bombordo, virar a estibordo, então era assim, parar, tinga linga linga, tinga linga linga, escrito assim, aí depois que a Tatiana e o Júlio me explicaram, isso é um sino, faz tingling linga linga, ah, tá bom, é o sino, é o sino, então eu fazia parar, puxava um sininho aqui, tingling linga linga, virar a bombordo, tingling linga linga, a estibordo, tingling linga linga, nisso vinha a pato, o ganso, o marreco, tudo galinha, tudo atrás de mim no quintal, e eu fazendo, brincando, de barco do Mississippi, para fazer o Tom Sawyer. Você foi então contratado pelo Júlio Gouveia, no ano de 1954. 54, eu estreito. Esses foram os principais trabalhos que você fez nessa época? Ah, aí, olha, com o Júlio e a Tatiana, era maravilhoso, porque o TESP, o Teatro Escola de São Paulo que eles tinham, era uma verdadeira família, o Júlio e a Tatiana foram assim, a convivência que a gente tinha, era como se fosse família, o Júlio que assinou o meu contrato com a Tupi, meu pai deu procuração, ele ficou o responsável, porque em 55, um ano depois, eu assinei o contrato como teleator da Tupi, eu tinha 12 anos, então, 13 anos. E aí, eu fiquei 11 anos como contratado na Tupi, de 55 a 66. Mas, no TESP, as coisas que eu fiz no TESP, eu fiz logo depois de fazer o Ben Rogers, um papel pequeno no Tom Sawyer, em 54. Já em 54, eu fiz o Pinó, que eu fazia o Grilo Falante, que foi muito engraçado, que era um seriado nas Fábulas Animadas, todas as quintas-feiras. e isso demorou, assim, uns 4 meses, toda quinta-feira, ou mais, ou 5 meses, eu fazia o Grilo Falante, toda quinta-feira, tudo ao vivo. E depois, eu fiz 55, e em 55 mesmo, eu já passei a fazer o Pedrinho, do Cidro Picapau Amarelo, que foi, até hoje, o que mais marcou a minha vida, foi ter feito o Pedrinho, que eu fiz o Pedrinho, de 55 a 59, durante 5 anos. eu substituí os dois primeiros, que fizeram rapidamente, foi o Sérgio Rosenberg, e depois o Julinho Simões. E aí eu entrei, fiquei 5 anos fazendo, até mudar de voz, que estava mudando de voz, e aí não dava para continuar o Pedrinho, até os 17 anos. E fiz depois toda a série do Tom Sawyer, em 56, no Teatro da Juventude, aos domingos, nós fizemos dois meses seguidos de Tom Sawyer, com 10 capítulos, cada domingo um capítulo, e eu fiz em 56, depois repeti o Tom Sawyer, dois meses em 58, mas o que ficou, desse período infanto-juvenil, foi o Pedrinho, no CPUR, que eu fiz CPUR depois, me chamava de Pedrinho. Fez outros trabalhos, além de trabalhar com o Júlio Gouveia? Ah, sim, bom, aí eu fiz na Tupi, como ator da Tupi, porque eu mantive o Júlio Gouveia, eu trabalhei até os 17, fazendo o Pedrinho, e na Tupi eu fiz vários TVs de vanguarda, fiz vários teatros Tupi, fiz até rádio na Tupi, eu lembro do Teatrinho da 5 Hora, da Silvia Ivone, fiz na Tupi, a Dona Vida Alves, que está aqui me entrevistando, fez um seriado infantil, chamado Ciranda Cirandinha, eu, Adriano Stuart, o Henrique Ogala, eu me lembro que aparecia lá, até aquela moça da, a Cidinha Campos aparecia por lá, se não me engano, trabalhou também, eu sei que ela ia muito, fiz o Aimberê Pequeno Guerreiro, com o Amaral Novaes, o irmão da Yara, a esposa do Fernando Faro. Foi também nessa época que você fez teatro de arena? Não, o teatro de arena já foi, já foi, o teatro de arena foi já quando eu deixei a Tupi, eu deixei a Tupi em 66, porque eu já estava indo para a faculdade, fazendo vestibular, então eu, em 66 eu resolvi deixar, fiz um acordo com a Tupi, eu já tinha 11 anos de casa, e fui, eu já estava fazendo vestibular, quando é que foi, não, 66, não, eu já estava na USP, fazendo ciências sociais, já estava em movimento estudantil, já estava, e aí eu resolvi largar a televisão, e aí entra um capítulo que alguém deveria, é o preconceito que se tinha, tanto na universidade, quanto em certos meios críticos, teatrais, de uma cultura já mais sofisticada, tal, da qual, de certo modo, hoje eu faço parte, no final do aula em universidade, vivi na França, falo, então você nota, havia na época, aquilo que sentia muito, um preconceito grande, então na própria USP, na Maria Antônia, eu sentia, ah, televisão, ah, televisão, tal, agora, naquela época, ser ator era legal até, porque eu era, eu fui ser ator no teatro de esquerda, teatro de arena, quem me levou para o teatro de arena, eu já estava fazendo ciências sociais na USP, foi o Lima Duarte, com autorização do Cassiano Gabos Mendes, que gostava muito de mim, o Cassiano sempre me ajudou muito, que era o diretor artístico lá da Tupi, e ele, foi um período que na Tupi, não se autorizava mais atores a fazer teatro, tinha que ser ator, ela contratada da Tupi, só tinha que trabalhar lá, um pouco como deve ser a Globo hoje, só que a Globo permite que se faça teatro, não permite que faça outras emissoras, no que está certo, talvez. mas naquela época, eles não permitiam que atores contratados pela Tupi, trabalhassem em teatro. O Cassiano deu autorização para mim e para o Lima, quem me levou para o teatro de arena, foi o Lima Duarte, que tinha feito lá o testamento de Cangaceiro, e os fuzis da Senhora Carrara do Breste, isso em 62, 63, e o Lima me apresentou para o Guarnieri, para o Juca de Oliveira, e aí em 64, eu fui fazer o Tartufo do Molière, que o Lima trabalhou, o Lima fez o Orgonte, com o Guarnieri, e em 65 a 66, nós fizemos a Arena Conta Zumbi, que foi um clássico do Tiago de Arena, e em 67, nós fizemos a Arena Conta Tiradentes, que eu fiz o próprio Tiradentes. Voltando um pouco, você fez cinema, você participou do filme O Sobrado. Ah, assim, O Sobrado, em 1955, na Tupi, direção do Durst, do Walter Jorge Durst, do Cassiano Gabos Mendes. Lá eu me lembro que eu conheci, nós filmamos na... Era muito gostoso, era muito gostoso, porque todo aquele período era um período tão... E eu não sei, eu não sei como... A lembrança que eu tenho, que isso talvez seja importante dizer, esse período da Tupi, em função dessa pergunta que a querida Vidal vos faz a respeito do teatro, do Sobrado, do filme, havia na Tupi um sentimento de... nas relações entre as pessoas, um sentimento de amizade, quase familiar, entre todos nós. Era uma coisa... Havia a Seara, que era uma colônia de férias, com o Chateaubriand, porque o Chateaubriand, quando criou a televisão lá e depois são tudo com o prédio novo, tudo... Havia restaurante da melhor qualidade, havia caixa médica, eu me lembro que eu era funcionário da Tupi, lá como teleator, menino ainda, meus pais tinham direito à caixa médica, minha família toda, meus irmãos. Essa colônia de férias tinha na Praia Grande e perto de... numa cidade do interior, não sei se situa aí, onde os artistas iam passar, marcavam, passavam as férias, jornalistas, e era uma coisa que tomava muito conta. Eu me lembro, não havia tanto aquele... Muita gente pergunta, Davi, mas você, teus filhos, você... A televisão no passado era... Eu falei, não, tinha... Era problemático para uma criança, tá? Não havia muita proteção. O Lima Duarte me levava, bom São Paulino que era, eu também. Então, a gente ia... para o Pacaembu, aí ele telefonava para a minha mãe, avisava a minha mãe, ó, o Davi está indo comigo. Minha mãe era muito amiga da Flora Janir, da Nora Fontes, de todas as pessoas, então, todo mundo comunicava, sabia onde estava, havia muito... E o Cassiano tomava muito conta de mim também. Olha lá, com quem você anda, tal, tal, tal. O Júlio Gouveia e a Tatiana, então, eram como pais, então, era muito familiar. E o Sobrado foi... Nós filmamos lá na Vera Cruz, eu fiz o... Era eu e o Adriano Stuart, dois meninos, contracenamos com o Dionísio, com o Fernando Baleroni, com a Lia de Aguiar, basicamente com esses três, e com a Márcia Real, com esses três atores que nós contracenamos. Me fale do seu trabalho com o Roberto Santos. Aí é cinema, aí é cinema. Então, eu fiz o Sobrado lá, fazendo o Sobrado, eu conheci o Roberto Santos, que fazia, meu querido e saudoso Roberto Santos, que fazia... Ele fazia... Ele e o Galileu Garcia, diretor de cinema também, eles eram jovens, tinham vinte e poucos anos na época, eu tinha treze, isso foi cinquenta e cinco, e eles eram continuistas lá no filme, estavam iniciando a carreira. E com o Roberto, aí surgiu uma amizade entre nós, muito grande, e aí, já... Eu já tinha abandonado a vida artística, depois eu voltei e tive a imensa satisfação de trabalhar com o Roberto Santos. Dos quatro últimos filmes dele, eu fiz os três, eu fiz três, que foi um conto dos contos eróticos com a Jornafone, o Arroz e Feijão, que ele dirigiu, um dos contos desse filme chamado Contos Eróticos, e... o filme não tinha nada de porno chanchada, era um filme sério do Roberto, um episódio do Joaquim Pedro, e aí eu fiz o outro, Os Amantes da Chuva, o roteiro era do Carlos Queiroz Teles, e foi um trabalho que eu gostei muito de ter feito como ator, e fiz o Nasce Uma Mulher, que eu gostei muito também de fazer, esses três filmes, depois o Roberto fez mais um e faleceu. Fale um pouco mais sobre a faculdade, você fez Ciências Sociais na USP, terminou quando? Olha, eu entrei na USP, ainda na Maria Antônia, eu peguei toda aquela briga do Maria Antônia e Mackenzie, a transferência, o movimento estudantil, transferência da Faculdade de Filosofia lá para a cidade universitária, eu fiquei na USP, e eu fiz o curso em cinco anos, curso Ciências Sociais, porque eu fazia teatro à noite, no Teatro de Arena, e estava no movimento estudantil. Eu fiz Ciências Sociais, eu terminei Ciências Sociais em 68, estava aquele momento conturbado, mas aí eu já estava, eu conheci a minha mulher quando eu estava no segundo ano de Ciências Sociais, a minha mulher chama, ela é psicanalista, hoje ela, ela se chama Lígia Todescan, Lessa Matos, e a Lígia fazia pedagogia, ela estava no terceiro ano, eu estava no segundo de Ciências Sociais, foi aí que eu conheci a Lígia. Ela até hoje diz que me conhecia, porque era o Pedrinho, o Nascido Picapau Amarelo, era conhecido, já estava indo para o Teatro de Arena, meio de Lé, e, e nessa época, por exemplo, trabalhar no Teatro de Arena não tinha preconceito dos meios acadêmicos quanto à televisão. Diga-se de passagem, é um preconceito que até faz sentido de certa maneira, mas é uma coisa que precisava ser vista melhor, porque é uma riqueza enorme de uma cultura urbana que se formou nesse país e com histórias de vida tão ricas. Você terminou a faculdade em que ano? Eu terminei em 68 e eu já tinha em 67, minha mulher tinha, insistia muito e foi uma coisa muito boa que ela fez. A gente namorava e ela disse, olha, o meu sonho é conseguir uma bolsa de estudos e fazer uma experiência fora do país. O país estava naquela situação política muito complicada, eu falei, ah, então eu vou pedir uma bolsa também, quem sabe saia essas bolsas, a gente casa e vai embora. Saiu a minha, do governo francês, saiu a minha em 68, então em outubro de 68, dois meses antes do AI-5, eu, do AI-5 de 11, de 13 de dezembro de 68, um pouquinho antes, no dia 4 de novembro, dia 5 de novembro, eu peguei um avião da Air France, o governo francês cedeu a passagem, eu fui como bolsista, fiquei cinco anos morando em Paris, nesses cinco anos eu fiz um mestrado em sociologia da arte, da cultura, estudei com, fiz curso com professores muito importantes na época, mas ao mesmo tempo, depois saiu bolsa para a minha mulher lá, nós fomos ficando, não tivemos filho lá em Paris, deixando para ter quando voltamos. O seu casamento já dura quanto tempo? Ah, eu, eu sou casado há 30 anos, com a Lígia eu estou, acho que a gente de vez mais vale um pouco se a sua 34 nós estamos juntos já. Quando voltou para o Brasil tiveram filhos? Aí tivemos dois filhos, o mais velho, o Paulo, que hoje está com 23 para 24 anos e o menor, o Luiz, que está com 20 anos. Na França, você também foi jornalista, trabalhou em rádio, trabalhou em cinema, fale sobre isso. Ah, é verdade, eu, lá na França, mas além do mestrado, eu fiz, eu fiz, porque tem um detalhe, eu ia falar agora e veio a Leila Diniz na minha cabeça, eu ia gozado disso, porque de certa forma, aí eu vou, eu vou fazer um parêntesezinho para só contar uma coisa, eu fiz, teve um período bonito também, que foi o período da TV Excélsior, onde eu fiz novelas com Dionísio Azevedo. Foi um período bonito, pouco antes de eu ir para a França, porque quando eu viajei em 68, eu fazia uma novela dirigida pelo Henrique Martins, onde trabalhava a Flora Geni, o saudoso Luiz Orione, aliás, o Luiz Orione fazia o meu pai, a Cacilda Lanosa fazia a minha mãe, então a gente, e eu fazia o namorado da Leila Diniz, quem dirigia era o Henrique Martins nessa novela, a novela era do Teixeira Filho. Eu fiz essa novela, fiz todo o Capitão, fiz o Capitão Rodrigo, fiz A Na Terra com a Georgia Gomídia, essa novela, e foi um período muito bonito. E essa amizade com a Leila foi legal, porque a Leila acabou indo visitar preso político comigo, colegas, e conseguimos tirar alguns da cadeia, deu confusão, tal, como eu ia viajar mesmo, e a Leila disse, vamos aproveitar que a gente está fazendo o sucesso da novela, vamos lá visitar os caras, tal. Eu queria fazer esse pequeno deturo, essa voltinha para trás, no ano de 68, porque o ano de 68 foi o ano que eu casei, foi o ano que eu conheci a Leila e ficamos amigos, muito amigos, tanto que nessa viagem com a Bolsa de Estudos eu ganhei passagem do governo francês pela Air France, eu e vários outros, foi um ano que foi muita gente da USP, foi Marilene Chaui, foi o Emir Sarder, foi a Teresa Suzy Cesarino, um monte de gente, e alunos, estudantes, professores aí da USP. E eu fui com eles nesse voo fretado da Air France para bolsistas da América Latina. A Leila, na época, fazia novela comigo, a gente fazia um casalzinho de namorados na novela, e a Leila diz, não, Davi, vem cá, eu vou falar com o presidente da Varig no Rio, era o Eric de Carvalho, vamos lá, eu tinha que ir na Maison de France para ver coisa de bolsa, tudo, aí um dia encontramos, ela foi comigo falar com o presidente da Varig para conseguir uma passagem de graça para a minha mulher, falou, não, vamos lá, e fomos. Recebeu a Leila, ela fazia muito sucesso no cinema, e isso de uma amizade enorme entre nós. E nesse mesmo ano de 68, essa volta que eu quero, que eu estou lembrando, nós, o Chico Buarque tinha escrito, estava escrevendo, tinha escrito Roda Viva, e mandou, telefonou para São Paulo, já estava morando no Rio, já estava com a Marieta, não sei se casado, namorando a Marieta, eu sei que me mandou uma passagem para ir para o Rio, que disse que escreveu o Roda Viva para eu fazer, ainda bem que eu não fiz, porque eu ia viajar para a França, porque depois o elenco recebeu um cacete lá no teatro, o Descobar, do CCC, vários amigos, entre eles, uma guiapeira, apanharam, vários amigos apanharam lá no teatro do Comando de Caça aos comunistas, aos jovens acelerados, de direita da época. Então, eu lembro, ainda falando do Chico, nessa volta, o Chico, ele fazia arquitetura ali na fauna, na Rua Maranhão, e o Chico sempre a gente encontrava, ele tinha quitando, ele ia, um barzinho ali na Rua Doutor Vila Nova, em frente, onde é o Sesc hoje, o Teatro Sesc, onde estava o Antônio Esquires lá, e tinha um barzinho ali que a gente chamava de quitando, e o Chico ia tocar lá com o Marcos Nanini, que também fazia a FAO e tocava, aquele da Caveira, do Borro lá, do Desparada, o músico, e tudo arquiteto. E eles iam lá, e eu ia muito lá, e o Chico Davi, você sabe que eu queria fazer Sescens Sociais, até que um dia, ele foi comigo para apresentar ele para o Fernando Fernandes, ali na Maria Antônia, e apresentei. Esse é o Chico, claro que o Florestan já conhecia, conhecia o pai dele, sabia quem ele era, e ele foi perguntar para o Florestan como é que era o curso de Sescens Sociais, que ele queria largar a FAO e fazer Sescens Sociais. Bom, na França, depois desse conturbado ano de 68, eu me vejo em Paris, chegando lá, um frio de lascar. O francês eu aprendi meio, eu lia muito na época, até por causa do Tiago Arena, tudo, eu sempre lia os avancenes, roteiros de cinema em francês, eu comprei na livraria francesa, e lembro que o Adhemar Guerra me emprestava muito em francês, eu lembro que a primeira coisa que eu comecei a aprender a língua francesa foi lendo o roteiro do Port de Rilá, do René Clerc, e eu com o Brasserro, já que eu esqueci, Pierre Brasserro, se não me engano, o ator, e eu me virava como francês, mas não sabia falar, e eu ouvi, então, entender rapidamente, era muito mais difícil. Eu sei que cheguei em Paris e acabei ficando cinco anos, mas seis meses depois que eu estava lá, na mesma época foram amigos meus de faculdade, entre eles, o querido, querido amigo, o Aloysio Nunes Ferreira, filho que foi vice-governador aqui de São Paulo, que hoje é deputado federal pelo PSDB, e o Aloysio também foi na mesma época, e vários amigos, o Dalmo Nogueira, foi na mesma época que eu conheci lá, chegando lá em 68, e que são amigos até hoje. Pois bem, lá, depois de seis meses, eu estava na fila para receber a bolsa, cem dólares, a gente ganhava por mês, a bolsista do governo francês, e vivia na cidade universitária, num quarto lá, na cidade universitária de Paris, dava para viver, tinha restaurante universitário por 30 centavos o almoço, 30 centavos o jantar, jogava muito futebol lá, e nessa cidade universitária tinha piscina, tinha campos de futebol, campos de tênis, era uma maravilha. eu sei que eu tive, assim, um período maravilhoso, Paris era para a gente uma espécie de parque, bosque, eu andava de mobilete, nas tulherias, era uma maravilha. Bom, seis meses depois, numa fila, recebendo, uma brasileira falou, você não é o Davi José, lá do Tia de Arena, a cara da televisão, não é o Pedrinho? Isso, eu sou sim. Aliás, isso acontecia muito no Paris, às vezes eu estava num café, chegava para a gente brasileira, não sabia, ficava me olhando assim, daqui a pouco, pedia desculpa, e falava, você é brasileiro, senhor, você não é o Pedrinho do Cidio Pitacó Amarelo? Eu falava, isso, gente, ocorre até hoje. O pessoal que tem de 45 a 65 anos, 70, lembra de mim, e me chama de Pedrinho, é incrível. Davi José, Rádio e Cinema na França, por favor. Rádio e Cinema na França. Eu fui para a rádio, fui trabalhar como jornalista, pois nessa fila, me, me, eles, você é o Davi José, você não quer trabalhar na URTF, estão precisando de um locutor, lá na Rádio Televisão Francesa, para a rádio, para fazer ondas curtas, tinha um programa diário para o Brasil, uma hora da manhã, lá, oito horas aqui. Aí eu fui, fiz o teste lá, e passei, trabalhei quatro anos e meio lá, em rádio, e produzia um programa de teatro, chamava O Teatro Sessuar, Teatro Esta Noite, que era cópia de um programa de televisão que tinha lá, que chamava O Teatro Sessuar, Teatro Esta Noite, eu inventei para a rádio, Teatro Esta Noite, e mandava, fazia um balanço do que acontecia em teatro na França para o Brasil. Fazia um programa de cinema também. Eu fazia cobertura do festival, nasci lá, quando Lima foi com Zumbi, quando Flávio Império foi com os fuzidos da Senhora Carrá, quando Edibal Piveta foi com o Evangelho Segundo Zé Bedeu, com a turma da Faculdade de Direito, lá em São Francisco, e eu fazia cobertura com o Nagra, gravador, entrevistar essa turma toda pela rádio, televisão francesa, para o programa de rádio que a gente mandava para o Brasil. E cinema? Cinema, eu fiz um filme com o IDEC, o pessoal, um filme instrumental com estudantes do IDEC lá, fiz como ator, um filme pequeno, mas fiz um filme como profissional com a, se não me engano, o diretor, eu sei que foi o mesmo diretor que fez um filme francês da época da Nouvelle Vague, famoso aqui no Brasil, que se chamava assim, sei lá, Um Dia Cuspirei no Seu Túmulo, o título em português aqui, mas em francês é J'ai recraché sur votre tombe, Cuspirei no Seu Túmulo, que esse nome, agora acho que eu lembrei, chamava Jean d'Asté, se não me engano, o diretor, e esse filme era com Jean-Claude Buialli, com o elenco da Nouvelle Vague, famosa lá, no final dos anos 50. E esse cara resolveu fazer um filme e tinha, como no elenco, tinha uma italiana que eu esqueci o nome, que estava tentando lembrar há pouco, uma grande atriz, foi muito minha amiga, e o Jean-Rouchefort, que fez recentemente, que foi famoso aqui no Brasil, que já está idoso, o marido da cabeleireira. O Jean-Rouchefort ficou muito meu amigo, me apresentou o Claude Chabrol, eu conheci, e sobretudo o Filipe de Broca, aquele diretor francês que veio fazer um filme aqui, chamado O Homem do Rio, com Jean-Paul Belmondo, e aí eu quase fui para a Tunísia filmar. Essa atriz, essa atriz italiana, queria que eu fosse para a Itália tentar a carreira como ator no cinema. Esse filme foi o filme que a Débora Duarte foi para a França e participou, fez um personagem lá de uma portuguesa, uma empregada de fama de Boni, portuguesa lá, e a Débora fez bastante sucesso, eu fiz um pequeno papel lá, um revolucionário português que vivia em Paris, e essa atriz queria me levar para a Itália, quase pintou uma carreira como ator lá na França, mas eu estava uma vez, olha, quem fez faculdade de filosofia ou ciência social dizia assim, uma vez, faculdade de filosofia e ciência de letras da USP, jamais escapará desta mordida. Eu queria estudar lá em Paris, e fiquei lá lendo os meus cartas da vida, os meus brests da vida, um pouco perda de tempo, um pouco ganho de tempo, quilosato. Voltou para o Brasil quando? Voltei para o Brasil em final de 73, novembro de 73. E tornou-se definitivamente professor universitário? Definitivamente não, eu me tornei professor universitário definitivamente não. Quando eu voltei tinha aquela questão da política ainda, tinha, houve um pequeno problema, o Val teve preso a toda a turma de arena, a turma de esquerda. Lá eu tinha muito contato com os exilados, muito amigo, toda a minha geração. Então, teve um advogado, alguém um dia descobriu lá o nome dele, que parece que ficou um dia fazendo depoimento na UBAN, que era a prisão militar para os pessoal de esquerda, muito violenta, e ele parece que fez um depoimento lá e jogou muita coisa em cima de mim. A culpa não, foi daquele galã da televisão lá, que está na França. Muito bem, o Boal, quando foi solto, esse Boal sim, foi torturado, foi solto, eu fui recebê-lo lá em Paris, ele me ligou na noite que foi solto da UBAN, isso foi em 70. O Jacques Lang, que foi ministro da França, eu o conheci em Nancy, junto com Celso Nunes, esse diretor de teatro que está afastado, faz tempo que eu não vejo o Celso, o Celso morou lá em Nancy, fez o curso lá e eu conheci o Jacques Lang, nós fizemos um movimento, estava Odete Lara, estava alguns artistas brasileiros, ela fez um movimento, a Baixa Sinada passou o tal Boal e a filha do Arraes, a Violeta Arraes, o marido dela, que é um advogado francês, e esse pessoal nessa época, estou falando de 70, fizemos um grande movimento para soltar o Boal da prisão, um abarço assinado e o Jacques Lang teve uma importância muito grande nisso, depois ele virou ministro, ele era o diretor do festival de teatro universitário de Nancy. Todo esse contato que eu tinha, havia um certo perigo de, o Boal mesmo me disse quando chegou, ele disse, olha, o pessoal lá na UBAM, quando eu fui torturado, disseram, quem é o tal de Davi José que está na França, tal, esse cara, isso por causa daquela história, eu e a Leila Diniz me soltavam o Isaías Almada, marido da Maria Medalha que estava envolvido com o movimento de esquerda, salto a banco naquela época, um troço perigoso e nós conseguimos, eu e a Leila Diniz tirar o Isaías da cadeia, depois ele foi preso e eu já não estava aqui. Pois bem, é... De volta ao Brasil. Boal me disse que eu estava, perguntaram muito de mim, o que eu fazia na França. Então, parece que esse advogado tinha jogado muita coisa em cima de mim, que dizia que eu estava lá, que fui eu que fiz. Eu cheguei, então eu vim meio gato escaldado. E com... Então, por que eu não voltei na vida artista? Eu passei cinco anos na França, estava em plena atividade aqui, cinco anos na França, faz um mestrado lá, muito bem, volta e não vai mais para a vida artista. Teve esse detalhe. Eu tinha um pouco de medo da situação política de aparecer de novo na televisão. Porém, teve um outro detalhe também. Na França, em 72, um ano e pouco antes de vir, eu tive uma paralisia facial. A mesma que a Eitor Sena teve, daí um dia amanheci com o lado direito do rosto paralisado. E aí eu fiz uma cirurgia lá e já teve um... Mudou um pouco. E aí eu apreciei o mestrado, falei, talvez eu tenha que fazer outra profissão, não mais ser ator. vim para cá, dei aula na GV, de 74, 75, aí fui para a Unicamp, mexer com a economia lá, fiquei de 75, 78, aí não aguentei os convites da Eone Ribeiro, do Roberto Santos, de várias vezes, mesmo com a boca um pouquinho torta na época. Aí eu voltei, fiz filmes, esses filmes que eu já citei do Roberto Santos, fiz peça com a Bujanra, o Volpone, do Bem-Girão, fiz o Eco, a Fernanda Montenegro, fiz várias novelas na Tupi, fiz o Todo Poderoso, Escoe na Bandeirantes, fiz... Dirigi novela na Bandeirantes, dirigiu Rosa Baiana, dirigiu Cavalo Amarelo com Henrique Martins, fiz o... Fiz o sucesso com a Irene Havaschi, nessa novela da Ivone Ribeiro, tudo anos... Final dos anos 70 na Tupi, até o fim da Tupi. Mais tarde, você foi também assessor de ministros de Estado. Fale sobre isso. Olha... Ô, vida, isso aqui, eu pensei que fosse um depoimento sobre a Tupi, que era um depoimento de vida mesmo, né? Exatamente. Eu tive uma época... Aliás, um amigo da minha querida amiga Vida Alves, que é o Paulo Fortes, um advogado, que conhecia a vida de faculdade de Direito e tal. O Paulo Fortes me dizia, Davi, você fica nessa vida artística, o Paulo gosta muito de artista, ele protege muito, é uma pessoa muito querida e muito especial. E o Paulo Fortes foi um grande funcionário público aqui, um dos cardeais no Estado de São Paulo. E o Paulo me dizia, há muitos anos atrás, Davi, você foi o Pedrinho, você estuda... Nesse nosso país, olha, todos os grandes poetas e grandes escritores tiveram um pé na burocracia. Arruma um emprego público que vai dar para você estudar, você escrever, você tem que... Pensa nisso. E se tocar os Drummond, o... Ai, meu Deus, o Mário de Andrade, vários, até o nosso... Olha, a vez eu vou se matraga, Guimarães Rosa, vários, vários, Vinícius, como não foi por isso? Por sorte, uma época, eu tive a segunda paralisia facial, aí eu tive uma segunda. E eu estava nessa época trabalhando na Gazeta Mercantil, foi quando eu decidi, um pouquinho antes eu tinha... Quando eu voltei para a televisão, teatro, essa coisa, eu vi que não era mais por aí, eu já estava com o filho, tocando minha vida. E o fato de tocar essa coisa e ter uma vida paralela universitária, isso complica, você fica dividido. E são coisas diferentes. Diferentes. E aí, eu acabei, nessa época, encontrando um dia o Pazianotto, o Almeida Pazianotto, que era secretário aqui do trabalho em São Paulo, isso eu estou falando de 84. E ele disse, olha, você é ministro, você não quer trabalhar comigo, você que é conhecido, o Pedro Pedrinho, eu trabalhava na Gazeta Mercantil na época, eu fazia um programa de televisão para a Gazeta Mercantil, ajudava essa pessoa que é muito especial e muito competente, o Roberto Miller, esse jornalista que foi durante anos diretor da Gazeta Mercantil. E o Miller fazia aquele programa crítica autocrítica na TV Bandeirantes. Então, eles queriam abrir uma divisão de televisão lá na Gazeta Mercantil e eu acabei indo trabalhar com eles e dirigia um pouco crítica autocrítica na TV Bandeirantes. E, nesse período, o Pazianotto me viu lá com jornalistas e tudo isso, sabe, eu trabalho na Gazeta Mercantil, ele me convidou se eu não queria ir para Brasília quando ele virou ministro do trabalho. E eu fui, fiquei um ano e pouco com ele lá. depois eu tive um tempo trabalhando com o Bresser na primeira fase quando ele foi ministro da Fazenda ainda no governo Sarney, que é um pouco com o Bresser, porque o Bresser eu tinha conhecido na AGV. Ele dava aula lá, eu dava aula também. E, depois eu fui trabalhar com o Adriano Branco na Secretaria da Habitação, depois com o com o Beluso, depois o meu amigo Aloysio vem para a Favira vice-governador. Trabalhei com o Aloysio também um pouco, que, aliás, quero que isso fique registrado, já que é um depoimento que vai ficar. O Aloysio Nunes realmente desses políticos aí da minha geração é uma pessoa excepcional. O contato que eu tive com ele quando ele foi vice-governador, um dia nós nos encontramos na casa de uma psicanalista amiga dele, baiana, amiga da Jussara, a mulher dele, e ele me disse, Davi, olha, eu acho que você vice-governador pensa um projeto aí para estudantes de arte, você que está em universidade. Aí eu falei, é, Luiz, eu acho que é isso mesmo. Se tiver que pensar coisa política, coisa institucional para artistas, tem que pensar nos jovens. porque foi criado em 71 cursos de arte aqui, aliás, eu dou aula no Unicamp, estou no Instituto de Artes lá, já há mais de 10 anos. Eu estava em Ciências Humanas, passei para o Instituto de Artes. Fico criando curso de arte, os nossos filhos, nossos netos, começam a estudar arte na universidade, e depois, para fazer o quê? Então, eu acho que pelo menos uma coisa, se o Estado quiser ajudar a artista, ajuda esses jovens, porque ele pelo menos tem, dos 18 aos 22 anos, um sonho. Que se eu tivesse que dizer alguma coisa do que eu tive na minha juventude, foi o sonho que o Júlio e a Tatiana me deu de eu poder experimentar essa brincadeira de ser ator e experimentar esse sonho. Experimentei esse sonho no teatro. Isso foi de uma riqueza inestimável, não tem preço eu ter experimentado isso. mesmo que a universidade não forme artista, USP, UNESP, UNICAMP, toda essa coisa aqui, essa parafernália que nós criamos no meio acadêmico, da qual eu honrosamente faço parte, o Aloysio entendeu isso, que era melhor dar condições para que essa molecada fizesse coisas e ele acabou conseguindo uma verba, ele começou, conseguiu, ele foi secretário de transporte metropolitanos, de repassar dinheiro para cachê, cachê de 100 dólares para estudante que queria dançar, dançava no metrô, queria cantar, tocar, até, tive até quarteto de cordas tocando Beethoven, tudo o Aloysio Nunes Ferreira que possibilitou isso. Por isso, aqui eu quero deixar meu agradecimento ao Aloysio. Resumindo, você teve duas vidas profissionais perfeitamente distintas e me parece que amou essas duas. Me faça alguma comparação, você na sua vida artística e você na sua vida acadêmica, que ainda está em meio. Em meio, espero que eu viva bastante. Não, eu acho que está, eu acho que eu estou começando, você tem razão, vida. Eu acho que, você veja, eu estou com 53 anos, 56 anos. Só agora que eu estou em vias de terminar o doutorado que eu faço aqui na USP, em História. Agora, realmente, foram vidas paralelas, agora, como professor, o grande problema é que, como ator, você estava criando o tempo todo qualquer encontro, você, qualquer encontro, parece que é outra chave, é outra chave da vida. Qual que é encontro emotivo para você pensar uma coisa que pode ser feita. Por exemplo, eu encontro a vida aqui, puxa, quem sabe a gente pode gravar, arrumar um outro tal, arrumar um patrocinador para continuar esse projeto bonito da vida que, com muito esforço, ela vem fazendo com Galon e outros pioneiros da Tupi. Então, você sempre, quando encontra, há um negócio de somar para fazer alguma coisa, é outra chave. A chave, acadêmica é outra, a chave acadêmica é um pouco mais cisuda, ela tem caminhos próprios, ela tem corredores. Agora, realmente, eu não saberia fazer outra coisa na vida, a não ser trabalhar com teatro, sobretudo na arte, ligada à arte dramática, ou a não ser ser professor. Eu não saberia fazer. E eu acho que como professor, modéstia à parte, sou um bom professor, reconhecido pelo aluno, eu acho que sou um bom ator também como professor, entende? Quais foram os melhores momentos da sua vida, Davi José? Olha, a vida, bom, eu vou... os melhores momentos da minha vida, eu vou... vai vir, vai vir um monte de coisa agora aqui, por exemplo. Eu tenho, evidentemente, um carinho muito especial por todo esse meu passado artístico, é uma coisa independente de ideologia. Aí é que está. eu fui do teatro de arena hoje, o teatro de arena é matéria, é cadeira, o teatro nacionalista, o teatro político, é essa coisa quadradinha da universidade. O teatro político, o teatro de arena, o teatro épico, não sei o que, 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 e onde, que, que. Não, é um carinho muito grande que eu tenho por isso aí, pela convivência que tive com o Guarnieri jovem, Boal, Paulo José, a querida Dina Esfati, Vânia e tantos outros. Tenho lembranças, momentos da minha vida feliz, mas eu vou lembrar um para a senhora, Dona Vidalgo. Por exemplo, eu com 16, dos 16 a 19 anos, eu fui apaixonadíssimo por essa mulher, Dona Vidalgo. Entende? E foi uma coisa, assim, bonita na minha vida que eu, eu guardo com muito carinho, então guardo com muito carinho o Teatro de Arena, guardo com muito carinho o Júlio Gouveia e a Tatiana Belim, que Tatiana, com quem eu ainda tenho contato, todo aquele Monteiro Lobato, todo esse mundo mágico que eu vivi, eu acho que todo mundo, se o país fosse sério, não fazia essa brincadeirinha de fazer teatro, da aula de teatro, se a gente tinha essa brincadeirinha, e um pouco sisudos demais meus colegas professores, nós deveríamos possibilitar as crianças terem a experiência de didatizar a sua vida como nós, o Júlio Gouveia e a Tatiana faziam, que é uma experiência de uma riqueza enorme você poder, por exemplo, aqui uma coisa, a gente com 17, 18 anos, eu nunca esqueço, minha querida Marlene França, eu fazendo uma cena com Marlene França, mulherão, lindíssimo, e, ou trabalhando no Teatro de Arena com Dina Sfat, eu com 22, Dina 24, eu 21, Dina 23, Marília, medalha, Tamarim Minúsculo, e a gente convivendo, tendo que entrar em cena, não tinha, e de repente a gente conviver com o seminu da mulher, que é a mulher companheira, colega de trabalho, que entra em cena, este jogo, esse jogo é de uma riqueza, sobretudo a convivência homem e mulher que o teatro possibilita, que é o jogo dramático, possibilita esse reconhecimento de um e de outro, esse autoconhecimento, esse respeito ao que cada um é, e isso é de uma riqueza, eu acho, para a juventude, eu acho que Júlio e a Tatiana, com o Teatro de Escola de São Paulo, quando ele foi, é uma coisa inestimável para mim também, lembrar dessas, da velhinha Darcy, falecida velhinha Darcy, irmã do Silvio Luiz, filha da Elisabeth Darcy. Davi José, quero saber, você, por você, quem é você? Eu sou filho da dona Antônia do seu amor, eu sou irmão do Toninho, olha, pai do Luiz, pai do, do Paulo, marido da dona Lígia, claro que eu estou dando um depoimento aqui com a turma, os pioneiros da Tupi, não é? Eu acho, eu acho que eu, eu acho que às vezes eu fui, eu fui precoce, assim, o Adriano Stuart, filho do Walter Stuart, meu querido amigo, não sei se ele já deu depoimento aqui, o Adriano uma vez contou para o Roberto Santos, assim, é o Davi, falaram de mim, o Roberto que me contou, o Adriano, falou, ah, o Davi já envelheceu, o Davi já envelheceu, realmente eu acho que eu, eu, ao mesmo tempo que, que eu muito cedo já tive um senso de responsabilidade, que eu tive que, de repente a minha família, esse bando de gente do meu pai, que eu acordei, ficou tudo nas minhas costas quando eu era adolescente, eu ganhava muito bem na Tupi, em televisão, tudo isso, eu ganhava três vezes que meu pai ganhava, meus irmãos, eu arrumei um pouco a vida de todo mundo, tentei arrumar, não pude muito, mas o que eu pude fazer eu fiz, eu tive muita responsabilidade desde cedo, agora, eu estou apenas começando, estou finalizando o doutorado, que é início de carreira, então eu me sinto, Davi por Davi, eu me sinto um garotão que está começando, e vamos ver, se for, se a universidade, se for por aí, será, e acho que eu estou começando, se for de novo vida artística, que eu estou de novo, sei lá, alguma coisa está me atraindo, até pela pesquisa que eu estou fazendo lá para a USP, sobre artista, sobre vida artística, então se for por aqui, então eu sou um, eu estou começando, gente, estou começando. Obrigada. Tio. Que é? Se algum inimigo entrar na casa, eu me defendo. Seja bom. Tio. Que é? Se algum inimigo entrar na casa, eu me defendo. Seja bom. Eu defendo sim. Eu estou armado. É verdade? Você não conta nada para ninguém? Por Deus Nosso Senhor. Então bota a mão aqui. Onde está? Tudo na gaveta do papai. Guarda ele debaixo do saliceiro. Se um inimigo, você entra aqui, pula em cima do bicho e me degola. Ah, danadinha. É loucura. É agora. É agora. Olha. Olha com isso, tio Vesso. Deu para ficar valente com o menino? Quero o seu chapéu. Nunca se viu com um cangaceiro desonrar o seu chapéu. Isto só sai com a cabeça junto, moço. aprecie sua coragem. É macho. Tenho até gosto em me dar o meu chapéu. se um dia tiver um motivo. Mas escute bem. como eu tenho. Daqui para adiante, onde eu for, ele vai junto. bora, meu moço. Querendo tangerê convoio até sou bom comboieiro. Querendo fazer sapato até sou bom sapateiro. Querendo andar num cangaço até sou bom cangaceiro. Que isso que mata a gente é o serviço mais maneiro. Bergolino, Antônio, seus pais tiveram que fugir. como eu tenho. Um bando e um exame que bando querendo tanto ele c o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto